Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma moldurinha estilo Polaroid e colocar um visorzinho de acetato. É super simples e dá um charme todo especial nos seus projetos scrap, tá? Aqui que eu tenho, eu tenho um recorte que é de um kit digital, que ele já vem esse elemento certinho no kit, é o kit Angels in Flowers, lançamento do mês e eu já fiz o recorte, aqui eu recortei usando a Silhouette, mas você pode pegar retalhinhos de papéis aí de scrap e cortar, fazer sua moldurinha Polaroid. Aí nós vamos precisar de um acetato, fita dupla face, tesoura, estilete, uma pincinha ou uma agulhinha pra tirar o liner e uma dobradeira, tá? A gente vai reservar isso aqui, vou vir aqui com a minha fita dupla face, vou posicionar aqui na partezinha mais larga, pode ser bem aqui no meiozinho, vou cortar aqui, ó, e aí eu vou vir aqui e colocar a minha dupla face, nessa partezinha mais fininha de cima, cortar aqui e vou vir com a tesoura mesmo ou com estilete, como você preferir e cortar. Eu vou vir com a tesoura, porque pra mim é mais fácil a tesoura, tá? E vou vir recortar aqui o que sobrou da minha dupla face. Olha só que simples. Vou colar aqui pra aproveitar depois. Vou vir aqui, que é minha dobradeira, fixar bem aqui a dupla face. Essa dupla face que eu estou usando é da Delbras. Vou vir aqui na pontinha, tirar com a pinça e dobrar um cantinho. Eu gosto de fazer assim, porque facilita na hora da gente colar e se a gente quiser tirar pra posicionar de novo, dá super certo e a gente não perde o projeto, tá? Vou alinhar aqui bem certinho, alinhei, vou fixar aqui aonde tá com a cola, tá? Que a gente já tirou um pedacinho do liner, vou fixar aqui em cima e vou vir puxando aqui ó, a minha fita dupla face. A mesma coisa eu faço aqui ó, puxando e ele já cola, tá? E aí a gente já tem aqui uma moldurinha com acetato. Já vou vir aqui e já vou colar as próximas. Olha só que fácil que é pra gente usar. Olha só que facinho que é. Vou vir aqui, posicionar aqui novamente e colar, tirar, tirar aqui. E aqui a gente já pode refilar. E esse é um processo, quando a gente tá fazendo um projeto, que facilita muito e cortou o nosso trabalho, né? Deixa eu tirar aqui com cuidado, porque ficou meio tortinho. Ainda ficou um pedacinho aqui de... aparente. E vou vir cortar esse meinho aqui ó. E aqui a gente já tem a nossa polaroidzinha com acetato. Fica lindo nos projetos. Passar bem aqui pra marcar, pra colar bem a nossa dupla face, pra não correr o risco de descolar. E aqui a gente já tem as nossas polaroidzinhas com acetato, pra colocar as fotinhos nos projetos e scrap nos mini álbuns. Fica muito fofinha. Eu gosto bastante de usar assim, principalmente nos projetos que eu gosto de fazer os mini álbuns pra depois colocar as fotos. E se você viu esse vídeo até aqui, deixa aqui pra mim nos comentários a palavra foto. E eu gostaria de pedir uma gentileza pra você apoiar esse nosso projeto de vídeos aqui do canal. Você pode apoiar de várias formas, curtindo, comentando, compartilhando, compartilhando nos seus grupos de Facebook e de WhatsApp, ou indo lá na loja Famaura comprando qualquer produto. Nós temos produtos a partir de R$ 10,00. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curta. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhem com seus amigos. Beijos. Tchau! Tchau!